Ó, você vai ficar aqui amarrado, sabe por quê? Porque eu não vou lhe deixar dentro de casa não, porque você não tem regra de jeito. Você vai ficar aqui amarradinho. Quando eu vim é da feira, eu não lhe desamarro, seu moleque. Mar, menininho. Não lhe deixe amarrado não. Vou lhe deixar amarrado sim. Sabe por quê que eu não vou lhe deixar dentro de casa? Você vem com seus amiguinhos e desmantela tudo lá dentro de casa. Você vai ficar aqui amarrado sim. Quando eu chegar daqui a pouco da feira, eu lhe desamarro, viu? Daqui a cinco horas. E fique bem quietinha aí, não faça barulho não. Mas menino, não tem regra de jeito. Meu Deus. Meu Deus, e aquela criança amarrada naquele pau ali? Num sol quente desse? Tem que ir lá salvar esse rapazinho agora, viu? Criança que amarrou aqui. Foi meu pai. Meu pai sai da rua direto e me deixa amarrado aqui. Eu vou lhe soltar agora, viu? Que se não é coisa que se passa não, viu? Eu vou denunciar, eu vou denunciar seu pai e a polícia. Isso não é coisa que se passa com a criança não, viu? Direto eu sai para mim e me deixa amarrado aqui. Pronto, meu garoto. Vamos na delegacia. Eu vou dar parte de seu pai. Isso não é coisa que se passa com criança não. Isso é uma injustiça uma coisa dessa.